Guerreiros do BDA, olha o boi, olha o boi! Vocês estão vendo o capô aí? Vocês estão conseguindo identificar essa cor aí por este ângulo aqui da câmera? Daqui a pouco vocês vão ver que carro aqui é, tá? Só queria mostrar o seguinte, olha que luxo, olha que chique show! 42 mil, aliás, 44 mil, 251. Isso mesmo, 44 mil, 251 quilômetros rodados. Olha essa relíquia que foi comprada agora. Olha que espetáculo! Estou andando na caminhonete aqui, é impressionante. Impressionante! Esse detalhe aqui, no câmbio, no pombo da alavanca, acho que vocês já perceberam, né? O que a caminhonete que é. Mas vou mostrar no vídeo, vou mostrar no vídeo. Que relíquia, Guerreiros, que relíquia! Ano 2013! A caminhonete está marcando o que é, 2013! 2013! Simplesmente espetacular! Olha esse painel cinza amadeirado! Que espetáculo! Que espetáculo, olha aí! Quem conhece de Toyota já sabe que carro aqui é, pelo interior, né? Pela cor do interior você sabe que é o carro que é, né? Pela cor desse couro. Vamos fazer uma revisão pós-compra nela. Revisão pós-compra. Mas com 44 mil, vai ser só troca de óleo e filtro mesmo. Vocês vão ver. Fala o seguinte, vem comigo e vamos conferir toda essa revisão pós-compra após a vinheta. Tchau, tchau! Fala o seguinte, vem comigo e vamos conferir toda essa revisão pós-compra após a vinheta. Fala o seguinte, vem comigo e vamos conferir toda essa revisão pós-compra após a vinheta. Fala o seguinte, vem comigo e vamos conferir toda essa revisão pós-compra após a vinheta. Fala o seguinte, vem comigo e vamos conferir toda essa revisão pós-compra após a vinheta. Fala o seguinte, vem comigo e vamos conferir toda essa revisão pós-compra após a vinheta. Aonde mais você poderia ver conteúdo como esse? Olha essa SW4 2013 cinza. A cor que eu sempre falo para vocês, que é o meu sonho, minha paixão, é essa cor aqui. É essa cor aí. Essa é 2013, eu sempre falo da 2015, mas nesse caso aqui, se aparecesse um exemplar como esse, eu abriria essa exceção, eu abriria sim, eu aceitaria uma 2013 sem olhar para trás. Simplesmente espetacular a camionete. Isso. A definição de raridade automotiva acaba de ser atualizada. Impressionante. Vocês viram aí, nesse pequeno vídeo que abriu o vídeo como um todo, do motor ali. Vamos ao seguinte, vamos lá na camionete, que é isso que vocês querem ver, não é mesmo? Certamente que sim. Guerreiros, olha que espetáculo. A camionete não tem defeito, só isso, ela não tem defeito, está perfeita. Cor, acessórios, isso filme, tudo. 44 mil quilômetros rodados, bem cuidada. Não é tão bem cuidada assim, bem cuidada. Lembram que eu já falei para vocês que a marca da bateria indica o dono? Pois é, olha aí, bateria Moura. E essa borracha aqui? E essa borracha aqui? É borracha não, espuma. Olha essa espuma aqui. Perfeita. Perfeita. Resonatório de água. Olha aí. Limpíssimo. O mais impressionante aqui. Olha esse, o tubo do intercooler. Olha esse aqui, guerreiros. Olha isso aqui. Olha só. Vocês estão conseguindo captar em vídeo a qualidade desta caminhonete? Como eu falei para vocês, ela acaba de ser comprada. Espetáculo, né? Espetáculo. Netão, eu quero uma dessa. Eu não sei quando ele foi pago nela, mas tenho certeza que foi um preço justo. E você entende quando eu falo preço justo, né? Não vem com tabela FIP, não. Que espetáculo, gente. Olha isso aqui. A caminhonete parece que nunca pegou terra na vida. A caminhonete parece que nunca pegou estrada de chão. Olha o selinho do farol aqui. Há quanto tempo você não vê selinho amarelo no farol, hein? Olha o condicionador. Condensador de ar-condicionado. Impressionante, guerreiros. Impressionante. Farol, olha aí. Amarelinho. E essa cor, então? Rapaz, que espetáculo, hein? Eu não entendo como é que essa cor não foi a mais vendida dessa geração de Hilux. Que é simplesmente sensacional essa cor. Simplesmente sensacional. Quando eu falo pra vocês, SW4, 1515, interior preto, cinza. A cor é essa. O interior aqui não é preto, verdade. Mas isso eu não ligo não, hein? Eu não ligo não, hein? Esse interior caramelo, a partir de agora eu comecei a achar ele simpático. Comecei a achar ele interessante. Na verdade, eu comecei a achar ele lindo após esse modelo aqui. Ele é 1313, ó, fabricação 2013. O caminete não tem defeito, guerreiros. Não tem defeito. Simplesmente isso. Funciona tudo. Eu vim dirigindo ela, como vocês acompanharam. Espetáculo. A posição de dirigir dessa geração de Hilux aqui é impressionante. A 2015, nesse quesito posição de direção, ainda tem um ganho ergonômico. Não sei explicar de onde vem. Ou não sei se é só uma sensação mesmo. Sete lugares. E mesmo assim eu escutei o barulhinho do ti-ti-ti-ti dos bancos. Não sei se tem pra ver no vídeo introdutório. Esses bancos melhorados aí, escutei o ti-ti-ti. Mas isso aí eu também não ligo não, hein? Não ligo não. Olha, guerreiros, que caminhonete. Olha os detalhes. E como eu falei pra vocês, vocês estão percebendo que não, ao que tudo indica, ela nunca pegou estrada de chão na vida? Tem uma poeirinha aqui, ali, de ir na fazenda, de ir na chácara. Coisa do tipo. Agora, aquela estrada de aquele encardido, entendeu? Não tem. Claro, nós vamos acompanhar mais detalhes da parte inferior daqui a pouco, assim que levantar um zero no elevador, pra fazer a revisão pós-compra. Sim, guerreiros, revisão pós-compra. Acaba de ser adquirida. Olha essa calha de chuva. Toyota, original, ó. Acho que vou botar essa calha de novo na garbosa, hein? Estilo garbosa tem que ter essa calha aí, não tem? Eu acredito que a única coisa que eu faria nessa caminhonete seria colocar, pintar essa roda de grafite. Só isso. Talvez ainda, talvez. Talvez. Acho que nem isso. Ó, quando o dono é caprichoso, o dono anterior, você vê esses detalhes aqui, ó. Segredo na roda, olha aí. Chave segredo. Numa porca de roda, estão vendo? Espetáculo, né? Olha a suspensão, guerreiros. Mas suspensão, a gente vai ver daqui a pouco. Assim que a gente levantar ela, vocês vão acompanhar a suspensão. Impressionante. Impressionante. Vamos ver o nível do óleo dela? Como é que tá? Já que é revisão pós-compra. Vem sentar lá na estoura pra mim limpa aí. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver quem tá. Guerreiros, tá todo mundo culpado. Tem uma Hilux 19 ali. A do Braga tá aqui nos finalmentes. A gineca tá agarrada na orelha dela. Tira a vareta do óleo aí. Vamos ver esse nível do óleo, guerreiros. Com certeza essa caminhonete deve ter sido feita as revisões todas na concessionária. Limpa bem limpinha ali. Coloca pra gente ver esse nível do óleo aí. Guerreiros, guerreiros, guerreiros. É impressionante. Que espetáculo de caminhonete. Essa é a palavra. Espetáculo. Como não podia deixar de ser, óleo absolutamente no nível. Olha aqui. Tá vendo? Entre o máximo e o mínimo, já expliquei pra vocês. É nível. Mas nessa caminhonete aqui, olha aí. Tá. Simplesmente. Correto aqui, ó. Bem em cima. Tá vendo? Olha aí. Bem em cima. Chique, show. E o óleo não tá queimado, hein? Não tá aquele queimadão. Dessas caminhonetes. Eu posso... Eu posso... Nossa. Chique. Demais. Demais. Demais, guerreiros. Demais. Deixa eu pegar o manual dela aqui, ó. Deixa eu pegar o manual dela aqui. Deixa eu ver até quando ela fez revisão. Na Toyota. Tá com 44 mil, não é isso? Vamos pegar aqui, ó. Como não podia deixar de ser. Fez uma de 5 mil. Uma de 7 mil e 800, que deve ser a de 10. E uma de 17 mil. Ou seja, a caminhonete nem andava. Fazia revisão por tempo. Olha só. Fez uma em 2014. Ó. Maio de 2014 fez uma. Maio de 2015 fez outra. Maio de 2018 fez outra, rapaz. A caminhonete anda pouco mesmo. Então é de 40. De 40 deve ter sido feita. Que fez aquela de 17 ali, né? Na verdade, 40 não, né? Aí faltou a de 17. Faltou a de 27 e a de 37. Gente, bom, não fez. Mas não importa, né? Três revisão. Um caminhonete aqui não precisaria mais revisão também, né? Vamos falar a verdade, guerreiros? Coisa linda, né? Coisa linda. Chique show. Olha aí. Espetáculo. Espetáculo. Sonho de consumo. Eu fiz questão de buscar essa caminhonete na casa do cliente. Mas não sabia. Não é que eu fiz questão. Quando ele falou que ela estava por causa de 2013, e eu perguntei a cor cinza, eu falei, cara, vou lá ver. E aí eu falei, não, vou lá ver essa caminhonete. Cheguei lá, que surpresa agradável. Que surpresa agradável. Comprou aqui em Sinopla. Eu vou ver certinho qual que é a história dessa caminhonete pra contar pra vocês no vídeo aqui, tá? Ver como é que ele comprou, de quem era. Ver se ele pode falar quanto que ele pagou. Enfim, os detalhes da venda. Agora vamos conferir a parte de baixo dela. Vamos pôr no elevador e vamos conferir a parte de baixo. Beleza, guerreiros? Então vamos. Guerreiros e guerreiras do BDA. Olha o que temos. A SW4, incrivelmente cinza. Raridade definitiva. É uma raridade definitiva 4x4. Olha só o que eu descobri aqui. Uma nova posição, um novo ângulo. Da foto Oscar Gois 2. Vamos ter que tirar uma foto, né? Vamos ter que tirar essa foto. O Enriquinho tava até prestando atenção até agora, mas agora ele se confunde. Agora que ele vai ficar mais confuso. Guerreiros, vamos contemplar a parte de baixo. Netão, você falou, Netão, que essa caminete nunca pegou chão. O que é isso que eu tô vendo, Netão? Tô confundido agora, tô parecendo Enriquinho. Eu não tô mais entendendo o vídeo. Vamos explicar. Isso, gente, vocês estão vendo? Isso aí chama-se sujeira de chuva. Sujeira do asfalto. Entendeu? São 40 mil quilômetros. Que essa caminete com certeza não foi lavada embaixo. E isso é muito bom. Que não é maquiagem. Aqui, se é minha agora, eu vou mandando o lavador dar um talento embaixo. Que você olha aqui por trás da sujeira. Olha aqui, Guerreiros. Até nessa mancha rosa aqui. E essa outra azul aqui. Então, isso aqui é controle de qualidade. Esse azul aqui, controle de qualidade do cardan. E esse rosa, controle de qualidade do diferencial. Montaram. E o cara que faz a revisão final pra colocar no veículo. Faz essa marcação de tinta aqui. Pra falar que está revisado. Beleza? Olha só, Guerreiros. Então, vocês estão vendo que a caminete está com os seus parafusos devidamente. Cada um em seu lugar. Como eu falei, essa aqui é gabarito de revisão. Fica na dúvida. Onde vai um parafuso é só olhar esse vídeo depois aqui pra tirar dúvida. Porque está tudo devidamente no lugar. Olha, mais controle de qualidade aqui. Esse controle de qualidade. Aqui. 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 Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui porque o mecânico lá, o montador. Montou, montou e sangrou. Tá vendo? Sangrou, mostrou que está sangrado. Claro, quando monta o freio lá na fábrica, ela é a primeira vez, tem que sangrar. Não tem... Não tem... Não se engane. Vocês estão vendo? Uma caminete com 45 mil quilômetros. O que faltou nela aqui foi uma lavagem embaixo. Aí você vem aqui, ó. E olha o alumínio dessa caixa de transferência. Olha como que está limpo. Impecável. Olha aí. Se essa caminete fosse andada em estrada de chão, estava aquele torrão de barro grudado. Vocês estão vendo que não tem torrão de barro? É só uma camada superficial. Como se fosse uma película de lama. Porque isso vem do asfalto. Isso não vem do estrada de chão. Vem do asfalto, entendeu? Aqui, ó. Tem um barrinho que foi jogado aqui. Qualquer estrada de chão que você ande, já vai fazer isso aí. Inclusive, antes de ser rapazes de trabalho, lá do lado tem uma estrada de chão. Ele pode ter passado por lá. Olha aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Nenhum barro grudado aqui. Então, essa sujeira que vocês estão vendo é de asfalto. Uma outra... Quando a gente fala assim, não andou na estrada de chão, não quer dizer que seja literal. Mas é uma força de expressão que define bem a qualidade da caminete. Olha aí. Olha o parafuso aqui que segura o cardan. Olha a cabeça dele, que nunca viu chave na vida. Como que tá cromadinho, limpinho. Chique show. Olha aí. Essa aqui é virtualizada. Eu tava vendo aqui, ó. De lá, ó. Tem um defletor na manga de eixo, tá vendo? Defletor na manga de eixo. A SW4, ó. Tem essa capa protetora aqui, ó. De térmica pra segurar aqui, tá vendo? Porque quando fica sem ela, aqui abaixa e vai pegando terra, ó. Tá vendo? Até abaixou um pouco, ó. Chique show, né, Guerreiro? Tá vendo essa mancha aqui? Parece vazamento ou não é? É graxa da cruzeta que quando revisa vai lá. Olha aqui essa cruzeta. Olha essa cruzeta aí. O nome Spice é certinho aí no meio, ó. E claro, como eu já ensinei várias vezes, essa tinta de controle de qualidade. Eu tô olhando aqui, ó. Tem uma etiqueta aqui, ó. Mas tá bem apagada as letras. Deixa eu ver se tem no cardan traseiro a etiqueta. Pra gente ver a data que esse cardan traseiro foi montado aqui. Ali, olha só. Quer comprar um cardan traseiro de SW4? Olha a etiqueta aí. Número original. 37110. Esse aqui, ó. 37110. 0K073. Dana Argentina Divisões de Cardanes. Vocês já viram a gente instalando o cruzeta Álvaros Dana nas caminhonetes. Beleza? Olha aí. O dia que ele foi feito. 25 de 1 de 2013. Essa caminhonete realmente legítima 1313. Espetacular, gente. Espetacular. Eu tô abismado com a qualidade dessa caminhonete. Como que teve uma relíquia dessa? Uma cápsula do tempo. Aqui, Sinop. A gente fala assim, Sinop não tem carro bom. Tem. Só procurar. Tem que ter paciência, esperar. E digo mais. Aí na sua cidade também tem. Na sua cidade também tem. É só você procurar. Vai aparecer. Procure com muita calma. Que vai aparecer. Outra coisa. Vocês estão vendo aqui essa parte de proteções aqui? Defletores. Guarda-pó. Peito de aço. Vocês estão vendo como que tá tudo devidamente no seu lugar? Nada faltando. Geralmente a gente vê esses parafusos. Essas travinhas quebradas. Esses parafusos caindo. Essa presilha frouxa. Isso aqui escapado. Isso aqui quebrado. Isso aqui pra baixo. Ou pra cima. Não. Tá tudo... A palavra... Guerreiros, é... Impressionante. Impressionante. Deu uma raspadinha aqui. Mas é por isso que chama-se peito de aço ou protetor. Ele tá aí pra isso. Essa peça está aqui pra isso. Pra esse raspado não ter acontecido aqui na bandeja. No chassi da camionete. Então... Se você tá achando ruim isso, você vai e compra o novo e coloca. Mas peito de aço é pra isso. Não sei se você sabia. Não é enfeite. Ele tem a função dele que é justamente essa aí. E agora vamos lá, guerreiro. Falando de serviço, ó. Tá precisando fazer um alinhamento. Vou ver com o cliente, ó. E bem... Comendo bastante. Vendeu por dentro aqui, ó. Dos dois lados. Com 40 mil, eu acredito que não vai ter nada de suspensão pra ser mexido, não. Não vai ter nada. Vai ser... Só... Somente... Somente... Revisão mesmo. Troca de óleo e filtro. Se ele for ver já final do ano, eu vou aconselhar ele a trocar pneus. Trocar dois pneus novos na traseira e passar aqueles dois pra cá. Porque os pneus traseiros estão muito bons. Estão muito bons. Eu não gosto muito do meu Bridgissone, mas fazer o quê? Quem será que tá fazendo barulho aqui no lavador, hein? Quem será que tá fazendo barulho aqui no lavador? Ah! Eles mesmos! Então, vamos seguir agora. Aqui é a minete que já mandamos pro cliente uma foto do pneu. Falando pra ele, ó. Tem que trocar esses pneus dianteiros. Então, coloca dois dois novos na traseira. E coloca... E descarta esses pneus aqui. Que não presta mais. Isso aí não presta mais. Mas aí, uma caminhonete dessa merece uns pneus novos, né? Então, vamos... Vamos prosseguir agora com a revisão pós-compra dela. Aqui, guerreiros, é só óleo e filtro. Eu tava falando com o milionário ali. A gente tava... A gente tava pensando de seguinte maneira. Eu acho que essa caminhonete nunca alinhou na vida dela. Acho que ela nunca foi feita alinhamento. Sabe por quê? Porque o chumbo de abalanceamento é o original ainda. Tá vendo? Esse chumbo aqui, ó. É modelo original. Olha aí. Eu tava olhando um aqui, ó. A não ser que usaram o mesmo. Não sei. Claro que eu não tô dizendo... Não tô afirmando. Com certeza que nunca foi alinhada e balanceada. Mas parece que não, né? Há uma evidência que pode ser tudo original aí. Que espetáculo, né, guerreiros? Então, gente. O que eu sonho de consumo é uma caminhonete dessa cor aí. Vocês viram naquele vídeo da Garbosa, né? Também, no próprio vídeo lá do Cardan. Que eu digo o seguinte. Que eu digo que apareceu um Hilux 1515 aí pra vender. E... E a Hilux... Nossa, de cliente, único dono, tudo. E pra mim comprar ela, eu tenho que vender a Garbosa. E agora? Vender a Garbosa? Venderam ou não venderam? Eis a questão. Falei naquele vídeo que ia vender. Agora eu já tô pensando de novo. Que coisa, hein? Mas quando você se depara com essas... Joias raras aqui... Como eu disse pra vocês... Foi atualizada com sucesso a definição de raridade automotiva 4x4. Olha, guerreiros. Olha como que estava o óleo. Na SW4. Pretaço. Cara, quanto tempo será que esse óleo tá aí dentro, hein? Afinal de contas, hein? Não tem etiqueta, né? Eu tenho etiqueta lá em cima. Eu vou ver se tem uma etiqueta. Acho que tinha sim. Acho que eu vi a etiqueta lá. Vou ver se tem uma etiqueta. E a gente vê quantos quilômetros é esse óleo aí. Netão, mas óleo preto, hein, Netão? Guerreiros. Óleo de motor, ainda mais a diesel. É assim. Se eu botar esse óleo novinho que a gente vai trocar agora aqui, der partida e puxar, vai tá escuro. Não vai tá tanto assim, obviamente, mas vai tá bem escuro já. Isso aí é o jeitão da madeira. Não tem jeito, não adianta. Se alguém falar que não é assim, é mentira. É dessa maneira aqui que o óleo, quando troca, sai e entra em seguida e tá assim. Olha a cara de direção. Espetáculo essa cara de direção. Tá todo mundo aqui bestificado com a qualidade dessa caminhonete, Guerreiros. Impressionante a qualidade. Impressionante. 1300, 1399. Então é isso, Guerreiros. Olha a SW4 aí, encerrando a revisão. Protocolo Águia, vocês já conhecem, né? Limpeza do alojamento do filtro de ar. Limpeza de todos os alojamentos dos filtros para serem trocados. Os dois filtros de combustível foram trocados. E está fazendo a higienização. Eu tô sentindo o cheiro de higienização aqui do lado de fora. Tô sentindo aqui por fora o cheiro de higienização. Olha só. Olha aí. Filtro de cabine será colocado, de carvão ativado. Protocolo Águia. Fica bem melhor que o normal. Fica funcionando. Olha o vidro até embaçado. Espetacular, né Guerreiros? Espetacular. Olha o Repsol. Nada melhor que o sangue espanhol para essa caminhonete aqui. Porque ela merece tudo do melhor, não é mesmo? Que é o sonho. Este é o sonho do Netão, Guerreiros. Show. Impressionantemente top esta caminhonete. Verdadeira relíquia, verdadeira mosca branca de olho azul. É verdade. Então, Guerreiros, é isso. Vamos encerrar o vídeo. Porque está acabando a matéria do celular. Eu fiz um monte de shorts hoje. Porque o YouTube está mudando o algoritmo. Então eu vou botar shorts. Eu vou botar shorts basicamente de vídeos como esse que tem no canal. Que eu falo só em breve. Vídeo do canal. E shorts de caminhonetes que eu não gravarei. Por exemplo. Tem uma Triton trocando retentor ali. Eu não gravei. Essa revisão brutal aqui não vai dar para gravar. Tem uma revisão brutal ali daquela outra Hilux também não vai dar. Então, eu vou gravar shorts. Para vocês ficarem a par do dia a dia da oficina. Claro, desde que dê tempo. Enfim. O que você sabe. Abastecir a rede social. A limita de rede social dá trabalho. E a gente tem que cuidar da oficina. Tem gente querendo fazer barulho do meu lado aqui. Tem gente querendo fazer barulho. Olha aí. Olha aí. Ficou me olhando. Então segura a onda aí. Que espetáculo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Foi mais para apresentar mesmo um exemplar como esse. Que merece aparecer no vídeo. Merece esse registro. Estou absolutamente original. Carro bem cuidado. De procedência. Único dono. Netão. E as informações da venda. Não consegui falar com o cliente. Não consegui falar com ele. Mas eu comento isso. Numa live. Num sábado. Beleza? Eu comento isso aí. Chique show. E foi comprado em Sinop. Carro de Sinop. Netão. Aí tem carracinho. É o primeiro que eu estou vendo aqui. Em 19 anos de Sinop. Então. Essa aqui é uma exceção. Beleza? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então se considere inscrevendo nesse canal. Eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Informativo de caminhonete 4x4. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço.